Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre Karol Conká e Arcrebiano. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar! E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para segredos da sedução, onde você vai ter dicas incríveis aí para conquistar aquele crush que você está afim. Eu confesso que eu não assisto o Big Brother, mas eu fico acompanhando pelo Instagram, enfim, pelas redes sociais, até mesmo para ter pauta para comentar, porque muitas coisas que acontecem lá dentro a gente pode evitar aqui fora. E eu vou falar um pouco sobre o assédio aí que a Karol Conká fez no Arcrebiano, o nome dele é meio difícil de falar, né? Ela ficou meio que forçando a barra para ficar com ele e claramente para quem está assistindo, a linguagem corporal dele era não, não e não. Inclusive ele falou em alguns momentos, calma, vamos com calma, ele não foi tão impositivo no não dele, mas ele também verbalizou aí que ele não estava afim. E ela insistentemente prosseguiu nas tentativas. E quando a gente fala de assédio, independe do gênero, né, gente? Se é homem, se é mulher, a gente precisa respeitar. Se você recebe um não, é não, né? Por mais que doa, é triste, é chato. Mas a gente tem que respeitar o espaço do outro, né? A gente fala tanto de igualdade aí, de direitos, né? De um mundo mais gentil para todo mundo, isso também serve para as mulheres, né? Claro que a gente nem pode comparar, né, homens e mulheres. Geralmente homens eles são muito mais violentos, eles matam mesmo, né? Quando às vezes sofrem uma rejeição. Enfim, mas esse caso merece a nossa reflexão, né? Falando um pouco de linguagem corporal, né? A gente entende rapidamente quando uma pessoa está afim da gente. Quando você está conversando com uma pessoa, ela mantém contato visual com você. Ela fica com os pés em sua direção, com o corpo voltado para você. Isso é um bom sinal. Você pode perceber que em todos os momentos quando eles estão conversando, ele muitas vezes está virado assim. Ela está nas costas dele e ele nem faz questão de olhar para ela e conversar com ela. Outro ponto também. Quando eles estavam se beijando, ele não fechou os olhos. Quando uma pessoa não fecha os olhos para beijar, isso não é bom sinal. Nós estamos rodeados de estímulos, né? Quando a gente fecha os olhos, é justamente para a gente se concentrar naquele único estímulo que está rolando, que é o beijo, né? Então quando o sujeito abre o olho, também não é um bom sinal. Ele deu vários sinais aí de que não a queria, né? E a gente não precisa disso, a gente não precisa forçar nenhuma situação. As coisas têm que acontecer de uma forma orgânica, de uma forma natural. As pessoas têm que estar juntas porque querem ficar juntas, né? Muitos homens acabam ficando com mulheres que insistem por medo até de serem taxados de gays, de homoafetivos. Ah, aquele cara não gosta da coisa. O que não tem nada a ver. Você que é homem, que está me assistindo. Se alguma pessoa, né, quiser ficar com você e você não quiser, cara, fala não e acabou. Assim como a mulher tem direito de falar não, o homem também tem. E assim, o problema é da pessoa. Se ela ficar achando que você é gay ou não, aí já não é problema seu, entendeu? Então é isso. Essa atitude da Carol suscita vários questionamentos, né? Inclusive não é a única atitude dela que não foi legal. Ela está cometendo aí erro atrás de erro e com certeza já está tendo um prejú danado com esse tipo de atitude. E vai ser extremamente mal vista pelo público. Ela como artista precisa do seu público, né, gente? Ela é uma artista. Ela vive aí, né, que o público consuma o conteúdo dela. Quem é que vai consumir o conteúdo de uma pessoa dessas? Que se assumiu em rede nacional preconceituosa, forçadora de barra, indo contra o discurso todo perfumado que ela proferia aqui fora da casa. A gente precisa ficar de olho nesse povo, né? Esse povo aí que você segue, que acha o máximo. Será que é mesmo? Será que quando está fora aí dos holofotes trata bem o porteiro, o zelador? Pense nisso. E vocês de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários o que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá no círculo, vocês vão ficar muito felizes de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração de gente. Fique na paz. E até a próxima. Tchau!